Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Davi. E aí galera, vocês estavam com saudade de mim, né? Quase uma semana sem vídeo. Pois é rapaziada, trabalhos do colégio, então terminei eles e estão aqui de volta, né? E vamos tentar nesse carnaval, né? Trazer 5 vídeos nesses 5 dias, né? Eu vou tentar fazer isso, mas não sei se eu vou conseguir. Bom rapaziada, no último vídeo era pra ter trazido uma luta da Daki vs a Mitsuri, só que eu acabei não trazendo porque eu não tive tempo pra gravar esse vídeo, porque é um vídeo que dá mais um pouco de trabalho. Então eu tô trazendo ele hoje, né? Depois de uma semana que eu prometi trazer. E bom rapaziada, eu acho que vocês já vão saber o resultado dessa luta, porque eu não sei porque eu tô fazendo esse vídeo, mas vocês pediram, então eu tô fazendo. E bom, né? Tem mais em aulação, né? Bora ver como seria uma luta da Daki vs a Mitsuri. Antes de começar a batalha, lembrando que as regras são, as personagens vão estar no seu máximo de poder e vão estar lutando sozinhas, porque se o Giotaro estiver na batalha, vai dar muito trabalho pra Mitsuri, talvez até Mitsuri perdesse essa luta. Então eu vou considerar apenas que a Daki sendo o Oni único, né? E sem mais enrolação, bora começar de fato a nossa batalha. Bom rapaziada, no requisito de velocidade, eu acho que esse ponto vai dar pra Daki. Porque a Mitsuri, né? De todas as tiras, ela mostrou ter a esgrima e a velocidade ali um pouco mais abaixo da média, né? Sempre todo mundo ali sendo mais rápido do que ela. E o que a Mitsuri usa pra compensar essa falta de velocidade dela é sua flexibilidade, né? Que no caso a flexibilidade dela é conseguir fazer movimentos com seu corpo, né? Que um ser humano normal não conseguiria. Isso que a gente viu na luta contra o Hantango, né? E no treinamento Pilar dela, né? Que ela conseguia fazer vários movimentos que, tipo, é quase impossível você fazer na vida real. Então na questão de velocidade, eu vou estar dando um ponto pra Daki. Porque no anime, né? A gente viu que a Daki é bem superior à velocidade se for comparar com a Mitsuri. O segundo requisito é força. Bom rapaziada, esse aqui eu não preciso nem dizer quem é que vai ganhar. É bem óbvio que quem vai ganhar esse requisito de força é a Mitsuri. Primeiro porque já é afirmado no mangá que a sua densidade de músculos é mais ou menos de 8 pessoas. Ela conseguiu arrancar o braço do Muzan apenas usando os seus braços, né? Ela não usou nem nirishin nem nada. E bom, a Daki ela é forte e tal, tem uma força absurda. Mas se for comparar com uma Mitsuri, claramente Mitsuri é mais forte do que ela. E esse ponto vai pra Mitsuri. Na questão de técnicas também é um negócio que é meio difícil de avaliar. Primeiro porque as técnicas da Daki é a longa distância, que são suas faixas, né? E também a Mitsuri usa sua espada na adaptada, que é uma espécie de chicote, que também é pra longa distância. É difícil avaliar esse requisito porque se os outros fossem lutar, provavelmente ia ficar dando aquele embate ali de espada com faixas. Então, tipo, eu não sei avaliar bem quem é que seria a Daki usando suas faixas ou a Mitsuri usando a sua lâmina adaptada. Então, em questão de técnicas, eu vou dar um ponto pras duas, porque realmente eu não sei qual das duas ia ganhar, né? E o próximo tópico é a agilidade. Esse aqui também é complicado de avaliar. Porque, como eu já falei dois tópicos atrás, a Mitsuri, ela tem uma flexibilidade, né? Que faz ela fazer movimentos que um ser humano normal não conseguia fazer. E isso facilita muito na batalha pra ela desviar de ataques, né? Só que também tem o caso que a Daki, com as suas faixas, né? Ela consegue desviar de vários ataques e até mesmo consegue até voar. Então, tipo, é meio difícil avaliar esse ponto. Quem tem mais vantagens, se é a Mitsuri ou se é a Daki. Mas, como a Mitsuri tem um lance da espada adaptada e ela consegue usar golpes enquanto ela tá se movimentando. Então, eu vou dar esse ponto de agilidade pra Mitsuri. Porque ela tem a vantagem de conseguir fazer ataques enquanto ela tá desviando de outros. E o próximo requisito, rapaziada, é estilo de luta. Bom, esse aqui é muito difícil de avaliar também. Porque as duas usam, a longa distância, o estilo de luta. Porém, esse aqui eu vou dar um ponto pra Mitsuri e eu vou falar porquê. Bom, na Vila dos Ferreiros, né? Que é o próximo arco que vai vir agora. Na luta final contra o rantengo mais forte, né? A Mitsuri chegou e enrolou a sua espada em volta do pescoço dele. E na mesma hora, ela já ia cortar, né? Puxar a espada e cortar. Quando ela já ia puxar pra cortar, o Tanjiro fala, né? Que não adiantava de nada cortar o pescoço dele porque ele não era o rantengo principal. Então, rapaziada, a gente pode analisar por essa parte. Que a Mitsuri, chegando numa batalha dependendo de um lua superior. Pera aí que o meu gato tá meando. Dependendo da lua superior, ela pode simplesmente chegar e enrolar essa espada, né? Em volta do pescoço dele. E bom, a força final da Daki, né? Quando eu falei no tópico anterior, ela apanhou pra Nezuko. Claramente, a Mitsuri, né? É bem mais forte do que a Nezuko naquele ponto do anime. E bom, rapaziada. Se ela chegasse contra alguma lua, que não tem esse lance de regenerar a cabeça. Cara, ela basicamente só poderia chegar na luta, com um golpe só, decapitar o cara. E bom, a Daki, né? Se ela fosse um Oni único, então ela não conseguiria regenerar a cabeça. Porque a gente viu, né? Que ela e o Gyotaro, com um corte, eles morreram e não conseguiram regenerar. E como eu tô considerando que a Daki vai ser um Oni único aqui nessa batalha, Basicamente, né? A Mitsuri só poderia chegar na batalha e cortar o seu pescoço. Então, nessa questão de estilo de luta, a Mitsuri vai ganhar. Bom, rapaziada. Agora, chegou o momento de imaginarmos como seria uma luta da Daki versus a Mitsuri. Bom, galera. Basicamente, a Mitsuri ia chegar no Instituto de Intertenimento e ia encontrar a Daki. Como eu falei no vídeo anterior, né? Poderia ter duas possibilidades. Ou a Daki poderia tirar um papo ali com a Mitsuri em relação, porque a Mitsuri também é uma mulher muito bonita. Ou a Daki poderia entrar em fúria e atacar logo a Mitsuri pelo fato de ela ser bonita, né? E a Daki ficar com inveja. E, ou seja, né? Ela poderia ter a possibilidade de matar logo a Mitsuri e atacar. Ou tentar, sei lá, a Mitsuri o mais rápido possível, né? Pra comer ela mais tarde, já que a Mitsuri é uma mulher muito bonita. Bom, se a Daki tentasse atacar com as suas faces, com certeza a Mitsuri ia conseguir rebater eles com a sua espada. Adaptada. Meio que fazendo que quase que impossível que alguma faixa tentasse acertar a própria Mitsuri, né? Então, nesse caso, a Mitsuri já teria uma vantagem na luta. Mesmo que a Daki tentasse usar as suas faixas que iam, sei lá, a Mitsuri, a Mitsuri ia conseguir desviar com a sua flexibilidade. Embora a Mitsuri não tenha muito espírito de luta, quando ela é pra lutar a sério, né? Que ela é saber que ia ter civis lá correndo risco de ser mortos pela Daki, com certeza ela não ia ficar tirando tempo, se não era me engano. Porém, tem um detalhe, né? Se a Daki fizesse algum xingamento contra a Mitsuri, poderia ser que a Mitsuri desconcentrasse, já que ela é uma garota bem sensível. Mas eu acredito que, como ela sabendo que tinha pessoas civis lá, eu acho que ela não ia ligar muito pra isso. E bom, rapaziada, depois que a Mitsuri conseguisse cortar as faixas da Daki, com certeza ela lançaria a sua espada em volta do pescoço da Daki, sem dificuldade nenhuma, e cortaria a cabeça dela. Então, rapaziada, claramente, se a Daki lutasse contra a Mitsuri, a Mitsuri ganharia sem dificuldade nenhuma. Ela ganharia até mesmo com mais facilidade do que a própria Shinobu. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. É bem óbvio que a Mitsuri ganharia uma batalha contra a Daki, então nem sei por que vocês pediram bastante esse vídeo. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo qual a sua opinião em relação a quem venceria das duas. E se você chegou até aqui, né, comenta a hashtag Mitsuri. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Pode ir. Bate a mão no chão. Bate a mão no chão. Pula, 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 porra. Ai, mas... Caralho!